O Governo do Espírito Santo não perde tempo. Para dar destaque ao esporte, está construindo o novo estádio Kleber Andrade e até o fim do ano inaugura 80 campos bom de bola de norte a sul do estado. Com o Esporte pela Paz, oferece atividades físicas gratuitas para crianças e jovens das regiões contempladas pelo programa Estado Presente. E apoia o talento capixaba com o Bolsa Atleta. É trabalho por todo o estado e oportunidades para todos os capixabas. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente. Governo do Espírito Santo.